Fala aí, tudo certo? Hoje eu vou falar pra você como que funciona uma turnê, como que é a minha rotina numa turnê e eu vou falar especificamente das turnês que acontecem dentro de um ônibus, de um tour bus, de um ônibus de turnê. Geralmente essas turnês acontecem ou nos Estados Unidos ou na Europa, porque é mais viável fazer esse tipo de coisa lá fora, as estradas são muito boas, na Europa, também pela proximidade dos países, é muito fácil se locomover entre eles via terra, é mais cômodo pra banda, pra equipe, mais confortável, a gente consegue levar todo o nosso equipamento, a gente consegue apresentar um show mais completo e é isso. E quando eu saio do Brasil, eu viajo com pouquíssimas coisas, geralmente apenas com uma mala de roupa mesmo, porque os meus patrocinadores enviam todo o material que eu vou usar pros shows no primeiro lugar, onde vai ser o primeiro show, então enviam bateria, os pratos, baquetas, peles, enfim, tudo que eu precisar, então recolho esse material no primeiro show e começo a viajar com ele. Então eu viajo de uma maneira bem fácil, bem tranquila, bem leve. Então quando a gente chega no país de destino, na Europa ou nos Estados Unidos, geralmente o ônibus da turnê vai nos buscar no aeroporto e esse ônibus, ele se transforma na nossa casa, ali por um mês, dois meses. E é um ônibus muito confortável, ele pode ter um andar ou dois andares e a gente tem a sala, na verdade um grande quarto, onde são camas, boxes, uma caixa, um caixão, onde você entra e tem uma cortininha que você fecha e esse quarto geralmente é isolado do restante do ônibus para trazer um silêncio ali na hora que o pessoal for descansar. E você tem salas, salas de televisão, salas de videogame, tem sofás, tem cozinha com várias geladeiras para a gente armazenar bebidas, comida, também tem sistema de som, enfim, é um ônibus bem completo. Tem um motorista também, que geralmente ele já é contratado pela empresa de ônibus, ele é o cara que gerencia o ônibus, cuida do abastecimento, da reposição de água do banheiro. Ah, e a primeira regra de um ônibus de turnê é que não pode fazer número dois, estritamente proibido, porque depois o motorista é que tem que esvaziar esse compartimento ali do banheiro e cara, é uma porcaria para ele, é horrível para ele, então é proibido fazer número dois. E a gente sempre fala, quando vai ali um convidado, um amigo no ônibus, é a primeira mensagem que a gente passa. E a gente, geralmente no ônibus, a gente acopla um trailer, um trailer que pode carregar ali toneladas, onde vai todo o equipamento da banda, bateria, palco, guitarras, amplificadores, enfim. Então, por isso que é muito cômodo viajar num ônibus. E a gente fica nesse ônibus, a gente só desce dele, claro, a gente vai tocar, quando a gente chega numa casa de show, a gente tem os camarins, então a gente desce do ônibus e fica num camarim durante o dia, ou se não tem camarim, a gente passa os dias, passa esse dia dentro do ônibus mesmo, e nos dias de descanso que a gente tem hotel, então a gente sai do ônibus. Mas aconteceu a gente também não ter hotel em dias de descanso e seguir viagem, permanecer no ônibus o tempo todo, ou até mesmo, às vezes, parar no hotel e pegar apenas um quarto para que todo mundo possa tomar um banho. Então isso acontece de diversas formas. Então a rotina, propriamente, acontece que durante a noite a gente viaja, a gente faz o trajeto do show anterior para o próximo show, então a gente chegou de manhã na próxima casa de show. Então a equipe é a primeira a levantar, porque eles precisam descarregar o equipamento e começar a montar o palco. Então isso acontece geralmente umas 7 da manhã, 8 da manhã, a equipe já desce, descarrega tudo do trailer, é um trabalho pesado, e a banda é levemente privilegiada nesse aspecto, eu sou um privilegiado, reconheço, eu posso acordar um pouco mais tarde, então eu vou acordar um pouco mais tarde, daí eu escolho se eu vou trabalhar, se eu vou descansar, se eu vou ler alguma coisa. Geralmente a gente tem entrevistas para fazer, a mídia local vai até a gente ali para fazer entrevistas, jornais, revistas, televisão, enfim. Então você tem esse tempo meio que para você, para a banda. Daí geralmente no começo da tarde o palco está pronto, então a gente vai passar o som ali por volta de 1, 2 da tarde. Você tem comida também durante o dia, isso pode acontecer de diversas formas, ou você vai ter que sair para comprar, para escolher a sua comida, ou você tem até mesmo um cozinheiro local que vai fazer ali um rango para você, e está tudo especificado isso, durante o dia, você tem um cronograma diário, a hora que vai sair o almoço, a hora que vai sair o jantar. Então no começo da tarde tem a passagem de som, depois o almoço, e à tarde novamente você pode escolher o que fazer, ou descansar, ou ler alguma coisa, ou geralmente ter entrevistas, ou até mesmo estudar, às vezes se tem a possibilidade, eu sento na batera para tocar um pouco, ou fico até mesmo estudando no camarim, com borracha, com pad, no sofá, enfim. E é isso, chega a hora do show. Os shows lá fora não acontecem tão tarde, isso é muito bom, acontece um pouco mais cedo, por volta de umas 7, 8, 9 da noite, e tudo acontece bem ali cronometrado. Se tem uma banda antes, essa banda vai começar em um horário específico, e vai terminar em um horário específico também. Então é tudo muito certo que isso acontece, já pensando no próximo dia. Então terminou o show, a gente faz o show ali cedo, terminou umas 10, 11 da noite, tem sempre um jantar, um rango ali pós-show, aí é o trabalho da equipe novamente, desmontar todo o equipamento, levar para o ônibus, guardar tudo em cases, eles têm muito trabalho. Geralmente as casas de show já são preparadas, então eles têm ali um chuveiro, um banheiro, então a gente toma um banho rápido, e a gente vai para o ônibus seguir pela próxima viagem, para o próximo show. Então a gente entra no ônibus ali por volta de umas 11, meia-noite, uma da manhã, e está todo mundo com a adrenalina muito alta, então ninguém consegue ir diretamente para a cama. Então a gente ali prefere fazer uma confraternização, a gente fica conversando sobre como foi o dia, escutando uma música, batendo um papo, logo na sequência a gente vai dormir, enquanto isso o ônibus já está na estrada, e é dessa forma que acontece. E já aconteceram alguns perrengues na estrada, problemas com o ônibus, já aconteceu do ônibus estourar pneu, a gente chegar atrasado em shows, em festivais, já aconteceu, sei lá, do ar-condicionado quebrar, em pleno verão europeu, que é muito quente também, lá chega a fazer 45 graus, 40 graus facilmente, então você morrer dentro do ônibus, já aconteceu, sei lá, do ônibus atolar, às vezes a gente vai tocar em festivais, e o ônibus precisa entrar em estradas de terra, e às vezes choveu no dia anterior, então o ônibus atola, lá o festival já tem todo o esquema ali, com o trator, para desatolar os carros, enfim, ônibus errar o caminho, pegar uma estrada errada, e perceber depois de um tempo, já aconteceu também da gente ter uma parada, e o ônibus deixar alguém da equipe, nessa parada, nesse posto de combustível, alguém descer, para usar o banheiro, alguma coisa, para comprar alguma coisa, e não avisar o motorista, e o ônibus deixar essa pessoa para trás, deve ter que voltar depois, enfim, mas é uma viagem muito cômoda, realmente, e vou falar, nos próximos vídeos, sobre outros diferentes tipos, de turnês, quando a gente faz, através de avião, enfim, ou até mesmo no Brasil, e é isso aí, espero que você tenha curtido, e até a próxima!